E pessoal, até a próxima, mais um vídeo. Tô aqui, de novo na My City. My City. My City, que é o nome da cidade Cadeira Nera Cadeira. Então, como no primeiro episódio eu falei que Jair tá bem avançado, Aqui a coisa, já dividi né, a parte aqui onde vai ter as coisas, já puxei a rua pra cá, já deixei aqui liso, vou fazer umas casas aqui, tapei o lado assim, fiz essa casa aqui, vou fazer umas coisas aqui, aqui eu to fazendo outra, vou terminar e na próxima coisa já vai estar pronta, eu puxei aqui a rua, subi e botei alguns postes assim, e aqui o túnel que eu falei, que eu ia fazer, beleza, e aqui tá uma ponte bem estruturada, eu botei até aqui muitos detalhes, nessa mapa, porque tem essa parte aqui de suporte, essa ponte debaixo que a água tem uma pedra de musgo, presa assim na terra ali, e até aqui eu ainda não pendei, aqui talvez eu vou botar uma central pesteira de batom, alguma coisa assim de pesca, um terminal, sei lá, aqui vai ser uma fazenda, eu vou puxar a rua de lá, fazer uma ponta aqui, e entrar na direita aqui numa fazenda, que eu vou fazer aqui, ou em outro lugar, um lugar mais rápido, vamos ver assim, aqui nessa floresta de gelo, eu to pensando em fazer um teleférico, um teleférico, mas tipo, não é um teleférico, é um teleférico de carinho de trem, tá, vou botando esse carrinho em cima, vai passando, abri a água, tá, então, e a última coisa, essa, foi uma loja de quartzo, eu fiz um quarto usado, né, bem, o minério e tal, fiz um comércio, vou dizer assim, de quartzo, nossa, tem um caminhão freio aqui, aqui é a loja de quartzo, eu vou botar umas placas e tal, vamos entrar aqui pra mostrar, como é, tem um, aqui alguns exemplos de quartzo, aqui é o caixa, mas o cara sair, aqui os modelos de quartzo e tal, eu ainda vou botar mais preços, etc, e minério bruto mesmo, tá aqui em segundo lugar, beleza, tem o cara, esse cara aqui, e eu to gostando, porque eles estão se reproduzindo, sabe, então eles mesmos que vão imitar a vida humana aqui nesse mundo, tem dois, 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 e não, é, não, só tem esse mesmo, ouro, não, 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 Eu gostei para ajudar vocês no canal, e sempre que vocês estão imaginando, como esse, e até o próximo quadro. Eu nunca, eu falo do, é, vou fazer um centro de pesca aqui, cara. É, aqui nesse canto vai ser um bagulho de pesca. Bem, então o próximo episódio vai ter o centro pesqueiro de Main City.